Olá a todos do Opção Play, nosso convidado de hoje é o Superintendente de Comércio Exterior do Estado de Goiás, Bill O'Dwyer. Bill, gostaria de começar perguntando sobre a balança comercial do Estado de Goiás que já atingiu 52 meses consecutivos de superávit. Qual é a tendência, a expectativa para o restante do ano? Nós começamos bem esse ano, basta dizer que hoje já recebemos os dados da balança do mês de abril e tivemos aí um superávit já bem considerável de 403 milhões de dólares, o que vem impactar já um resultado positivo comparando-se ao ano passado, mesmo período, de 16,5% a mais na nossa balança comercial. E isso quer dizer que a tendência, mesmo com essas oscilações aí do dólar, e nós acreditamos que a economia exportadora de Goiás está bem consolidada. Isso aí nos leva realmente a ter resultados bons até o final do ano, assim a gente espera. Os mercados estão aí nos esperando e o nosso produto cada vez mais competitivo. Há uma política do governo de preservar esses bons resultados, dando mais incentivos aos exportadores, dando mais incentivos aos investidores, ou seja, na atração de investimentos. Tudo isso faz com que a nossa balança seja fiel no seu peso, na importação e nas exportações, mesmo com a oscilação do dólar. E a gente pode ter fé de que até o final do ano as importações estarão no nível aceitável, mesmo com a alta do dólar, e as exportações com superávit, que a gente espera chegar realmente até o final do ano. Viu, muito se fala de uma eventual nova super safra da soja em Goiás. Afinal, ela existe ou não? Em caso afirmativo, qual seria o impacto dela? Bom, nós tivemos já o impacto dessa superprodução de soja, para não falar super safra, agora no mês de abril, quando pudemos exportar mais para a China e exportar mais para a Coreia do Sul, que acabou sendo o nosso segundo maior parceiro, em detrimento dos Países Baixos. E o impacto é esse. Nós, com a super safra da soja, a gente tem, acaba adquirindo novos parceiros, novos países, novos clientes, na certeza de que podemos fornecer a soja naquela quantidade, naquele tempo em que o importador, aquele país, exige. Então, eu acredito que isso que esteja acontecendo já, houve uma pequena escala já em abril, mas acreditamos que os resultados serão maiores ainda com o mês de maio. Bil, sobre o Porto Seco de Anápolis, o senhor, qual a importância que o senhor dá ao Porto Seco de Anápolis às exportações e importações goianas? O Porto Seco foi algo surpreendente que aconteceu no estado de Goiás. Eu acompanhei desde o início a implantação do Porto Seco, quando os próprios acionistas tinham desistido e desanimado o Porto Seco. Devemos ao superintendente anterior, Edson Tavares, toda uma política de crescimento, de reação e de investimento no Porto Seco. E hoje, Marcelo, eu acredito que sem o Porto Seco, os resultados da nossa balança comercial seriam diferentes. O Porto Seco tem atraído investimentos, tem atraído investidores, tem atraído produtores que sabem da qualidade dos serviços, tanto na exportação quanto na importação. e essa consolidação do Porto Seco consolidou, inclusive, junto com o distrito agroindustrial, que é o DAIA, e vai consolidar mais ainda com o aeroporto de cargas, com a plataforma logística e com toda aquela rede estrutural onde inclui as ferrovias. Então, o Porto Seco teve e continua tendo um papel preponderante no aumento e na qualidade do nosso comércio exterior. Bil, o senhor comentou na resposta anterior sobre a alta do dólar, a oscilação no dólar. Mas, afinal, o dólar alto, ele anima ou ele prejudica as exportações, o setor de comércio exterior do estado de Goiás? Olha, ele anima as exportações. Agora, esse anima, ele tem um patamar determinado, um patamar limitado, porque quando você chegar àquele patamar onde as suas exportações já tiveram aquele superávit e você atingiu realmente a quantidade necessária que o importador estava querendo do seu produto, ele vai, a tendência é uma estabilização. Eu acho que o que conseguimos agora nos próximos dois meses será mantido até o final do ano. E com relação às importações, temos ainda uma certa folga com algumas empresas, alguns importadores, quando os contratos firmados algum tempo atrás ainda são válidos, ou seja, com o dólar anterior. Mas o reflexo é imediato. Nós já tivemos aí um decréscimo das nossas importações, o que significa que o dólar realmente está impactando na compra de insumos, na compra de produtos farmacêuticos e na importação de autopeças. Biu, agora uma última pergunta para a gente poder encerrar. O senhor mesmo comentou em entrevistas passadas ao Jornal Opção que Goiás pretende estreitar laços com os Estados Unidos. E os Estados Unidos recentemente retiraram a sobretaxa do aço e do alumínio do Brasil. Mas, de qualquer maneira, o governo Trump vem adotando algumas medidas protecionistas. Como tem sido essa negociação de Goiás com o governo americano no âmbito do comércio exterior? Bom, nós sabemos que nos últimos anos, principalmente no governo petista da presidente Dilma, houve um distanciamento muito grande entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso refletiu muito na nossa economia, onde podemos esquecer. Os Estados Unidos continuam sendo o grande parceiro, a grande potência mundial. E qualquer mudança de atitude no governo americano com relação à taxação e outras providências no sentido de valorizar ou desvalorizar a moeda americana, isso impactou diretamente no nosso comércio exterior. E as medidas que nós temos tomado é, sim, continuar essa nossa aproximação com os Estados Unidos. Inclusive, nos próximos 15 dias, devemos receber a visita do embaixador dos Estados Unidos, o Mike McKinley, que já aceitou o convite tanto do governador Marconi, quanto do governador José Elton, para que essa ponte Goiás-Estados Unidos seja mais efetiva, mais consolidada, onde os produtos goianos possam ter mais competitividade no mercado americano, que a gente possa recuperar o tempo perdido. Não esqueçamos que é o grande parceiro, sempre será. E isso aí foi esquecido nos últimos anos. Acerto, Bill. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal Opção. É um grande prazer. Eu queria fazer o elogio ao Jornal Opção, que é realmente a grande opção que temos em saber a melhor notícia, colher as melhores informações, nos prepararmos para todo, qualquer embate, e ao mesmo tempo ficarmos sabendo da economia e da política que vocês tanto pregam bem aqui nesses anos todos. Muito obrigado e agradecemos também a todos do Opção Play. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.